Oi meus amores, bora mais um vídeo de comprinhas por aqui, ó Olha a estação Pouca coisa, tá vendo? Tive que comprar mais um pouquinho de coisa Tirar a máscara, porque tá vazio o mercadinho, né? E olha ali, ó a minha bolachinha de limão, o Eifer Já acabou também, tá vendo? Aí meus amores, eu comprei esse suco aqui, ó Eu tenho bastante ali ainda, deixa eu ali mostrar pra vocês, vamos tá Ó, suco super, tá vendo, ó Ó, tá vendo? Aqui, amores, tive que parar pra atender, fazer um pedido com o fornecedor, né? Vamos voltar aqui, tá vendo, ó Ainda tem bastante, ó Tem que tirar a máscara novamente Ainda tem bastante suco, ó Tá vendo? Vendo ele a 1,30 Colocou uma placona aí, ó Pra todo lado ele é 1,50 Né? De morango, tá vendo? Laranja tem também, abacaxi tem também Mas como eu precisava daquela bolachinha Deixa eu mostrar Como eu precisava daquela bolachinha de limão Aí eu tive que fazer um pedido De 120 reais Porque não faz o pedido mínimo Entendeu? Menos que 120 Pedido mínimo É 120, 100 reais Deixa eu ver esse foco aqui Pra eu mostrar pra vocês Tá vendo minha notinha? Deu 117,49, ó Aí eu pedi mais dois sucos Que é o que vende bastante, né? Deixa eu mostrar Bolachinha Eu pedi todo esse pedido Por conta dessa bolacha aqui, ó De limão, tá vendo? Ó Essa bolacha de limão Que ela vende muito Eu tenho Eu tenho uns três clientes dela Que compram uma, duas Todos os dias, né? E aí vende bastante Eu vendo ela a 1 real É um wafer, né? É uma delícia essa bolachinha Aí eu pedi mais esses dois pacotes Pedi um de laranja E pedi esse daqui, ó De uva Pedi a wafer Vamos lá Aí aproveitei que a minha prateleira Tá bem desfalcadinha mesmo, né? Aí pedi Mais esse daqui, ó Esse daqui é novisado Por aqui Não tinha ele Ai, que lindeza Vem com a fita Tá vendo? Vem com a fita Aqui, amores Dei uma bolsazinha Pra dentro dos meninos Que vêm comprar salgado E aproveitei E coloquei aqui, ó Não sabia que ia vir essa fita Tem uma fita Já veio arrumadinho, ó Tá vendo? Ó Que lindeza Ai, meu Deus Chegou a menina Pra ir atender, amores Ai, que lindeza Não sabia que ia vir assim, ó Com Com a fita, né? Ficou uma gracinha Tá vendo? Eu amei Eu nunca pedi desse, não É um torresmin, tá vendo? Diz que é pele suína frita Tá vendo? Vamos ver ali agora O que tem mais Eu tirei daqui da caixa Vem aqueles dois pacotes, ó Ah Veio esse daqui pequenininho De requeijão que eu pedi Porque não tem ali Né? O requeijãozinho pequenininho Já acabou também, ó Vou dar uma ajeitadinha básica aqui E volto pra mostrar pra vocês Aí, amores Deu uma ajeitadinha básica por aqui Não ficou 100%, mas ficou 80%, né? Ficou uma lindeza, tá vendo? Coloquei a bolachinha ali embaixo, ó Tá vendo? Aí Vou colocar uma plaquinha de um real Que aqui tava aí, já tá feininha Curte, compartilha Se inscreve no meu canal Dê um like Quem gostou do vídeo, tá bom? Beijo muito grande pra vocês, ó E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau